Diretamente da Paraíba Inaugurando seu X3 Na lama Eita bagaceira Ave Maria Opa! Segura! E aí meus amigos coetilhados Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estamos aqui em 2, 4, 6, 8, 10, 11 máquinas Um UTV, não é isso? Luciana ali, a piloto Vamos ver se ela é desenrolada como era no outro canal Tá de X3 agora Norminha tá de garupa Eu estou aqui Eu estou aqui com o meu inseparável capacete Dez Sport by BF Lançamento aí da BF Eu estou inaugurando aqui o meu Big Push Capacete lindíssimo, lindíssimo Tá aqui ó Tirando o plástico Literalmente Agora meu amigo Big Push by BF Capacete lindíssimo E também aqui ó Talita Que foi a grande sorteada aí do Instagram Coincidiu De Talita ser de Recife Aqui próximo da minha região Quando eu liguei pra ela Pra poder pegar o endereço Pra mandar o capacete Ela disse que era daqui Então eu convidei pra trilha Pra entregar o capacete aqui em mãos Então lindíssimo capacete BF Flora Tá aqui também Com um lacrezinho Vai ser inaugurado hoje Então Talita Muito obrigado Obrigado também Vou estar seguindo a turma do quadriciclo Vou concorrer aí E você que não ganhou Não se preocupe A equipa quadra Junto com a turma do quadriciclo Vai estar também fazendo aí O sorteio de dois ginocles Pra Honda E você pode ser o grande sorteado Aguarda instruções aí Que eu vou postar mais na frente Pra gente fazer um novo sorteio Uma nova live no Instagram E como vocês viram nesse vídeo anterior É só um pedacinho da bagaceira Que vai ser esse vídeo Deixa teu like Deixa teu comentário aqui Vamos embora que agora O bicho pega papai Chama, chama Chama Opa Aqui já começa a brincadeira Vô Xane Sim Chama Vai É esse X3 que sai da Paraíba Pra vim atolar em Pernambuco A gente vai chegar nela A gente vai passar daqui daqui É não É nada Vai Chama Chama Não, aí não atola não Pode ir, tá de boa Passa embora Ei Ei Melou foi O que faz isso aí, hein Pra cá, pra cá, pra cá Já começou bonito Papai Olha a Darica ali Opa ali A primeira lama, né Não pode entrar de lama É não Tu tá fazendo Tá se limpando Por que? Tá sacou a pilota Pera Rádio Tá sacou a pilota Cosa Para arica Cosa Pera O que é isso? 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 Opa! Segura! Levanta logo, levanta logo! Vem cá, vem cá! Vai! Puxa lá, puxa lá, puxa lá! Desliga ele, desliga ele! Desliga ele! Vem cá, vem cá, porra! Vai! É pau, papai! É pau! Vai, vai! Só presta assim, papai! Chama de ronda! Lá vem Júnior! Ai! Bora, bora! Bora! Vai, garico! Oh! Chama, Edson! Puxa! Aff, Maria! Vem, Luiz! Ele está diretamente na Paraíba! Aí sim, viu? Lá vai eu pegar o meu ali! Meu irmão está me esperando! Lá vai, gente! Vamos lá! Lá vai, gente! 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 Tchau! Edson deu uma cepada aqui Vamos tirar? Edson, acelera aí Espera aí Vai, vai Agora não tem freio, não tem freio Bote, bote Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Quem sai é ele papai Tem que ir, tem que ir Tem que ir Tem que ir Trilha só Presta assim papai Vem que maravilha Vem Vem Eita véi Vem 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 . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora me diz se está bonito Me diz Me diz se está bonito Top Eita que Lucina está enfesada hoje Está viradinha Está viradinha Vai 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 Ei Sabem nem brincar, né? Jogando luma na cara dos outros Sabem nem brincar, rapaz Se for para ficar limpio Se for para ficar limpio Fique em casa, viu? Se for para ficar limpio Fique em casa Fique em casa Olha aí, travou a roda Do Canan Estamos tentando descobrir aqui Qual é a bronca A pastilha é essa E aqui No meu ponto de vista A pastilha travou aí O burrinho travou É, é isso que eu estou dizendo É A gente tem que tirar aí Vamos tentar Ajeitar aí Aí, problema resolvido A gente tirou As pastilhas de freio Foi o burrinho do freio Da roda que Travou Então a gente tirou Essa roda está sem freio Estamos esperando o TV da volta ali O pau vai cantar de novo Ele, Jânio Pau É, a ferramenta Quem come lama é ele Meu amigo Pneuzinho aqui da Aresun Mundo Quadre Pense no pneu bruto Para comer lama Quem é bom é ele MundoQuadre.com.br Topado Vamos embora Vamos embora Vamos lá Chama, chama Caro Pense no pneu bruto Pense no pneu bruto Dale Bora, 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 bora Bora, 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 bora Se não for pra fazer a diferença Eu nem venho papai Tem que fazer a diferença Que coisa linda Vem pra isso Que coisa linda Vem pra isso Eita pexiga Eita pexiga Eita pexiga Eita pexiga Affimaria Aí sim é doida Eita pexiga Eita pexiga Eita pexiga Esse não é doideira Vá pra aí Tá bacana Tá bacana Vá pra aqui Eita aí ó O painel apagou Algum problema elétrico no quadriciclo Ele funciona Mas por questão de segurança É melhor ser rebocado Quem tá me puxando aí Luciana Pensa na felicidade Porque ela tá me puxando Ali tem uma lama pegada Eu tô sendo rebocado aqui Eita pexiga A bexiga Nunca levei tanta pedra na cara Como eu levei agora Tu é doido Tu é doido macho Lá vem Edson Lá vem Edson Lá vem Edson Demais papai Que coisa linda Então tá aí ó Luciana Fui rebocado Luciana de propósito Meteu pedra na minha cara Luciana Oi muito obrigado Ela tá me puxando Ela tá me puxando Mais uma vez Mais uma vez Já é a seguida Não calma Ei Uma vez Você me tirou da lama E agora tá rebocando Agora tá rebocando Agora é por necessidade Lá foi pro safadeza Por que você tá suja Porque eu reneguei Ela muito Não vá me mentir no canal não Viu Bruno Vai me mentir no canal É o que ela lê Tem um vídeo dela Toda melada também Lá em prima vela Agora é você Vamos embora Vamos embora E aí meus amigos quadrilheiros Estamos chegando aqui É o fim Da trilha Infelizmente Estou sendo rebocado aí Mas é mais por questão De prevenção Com prudência Eu resolvi ser rebocado Meu quadriciclo Ele está Com o painel desligado Então tá com problema Problema elétrico E infelizmente Eu não consigo visualizar O que está acontecendo Com o quadriciclo Então ele tá falhando Tá cortando aí a injeção E também tá Com o DPS aqui Que é a direção assistida E está muito pesado O guidão Então por questão De prudência Eu resolvi ser rebocado Então gostaria de agradecer A Luciana Que se dispôs a me puxar aí Com o seu UTV Maverick X3 Como vocês viram O Renegade Deu show na lomba Meu amigo Deu um show Um show Infelizmente Isso acontece Acontece com muita gente Hoje foi a minha vez Aconteceu esse problema Mas eu estou muito feliz Porque a gente fez A gente fez uma trilha top Até onde pôde Então tá aí meus amigos Muito obrigado por assistir O vídeo até aqui Tamo junto E misturado Obrigado a todos os parceiros A todos vocês Que estão sempre comigo aí É a turma do quadriciclo Maior e melhor canal De quadriciclos Do Brasil Meu amigo É pau papai Se você gostou Se você gostou desse vídeo Deixa teu like Aqui embaixo E não se esquece De curtir Nossa página No Facebook Nos seguir no Instagram E como é de costume Se for fazer trilha Utilize sempre Equipamento de segurança É importantíssimo Que você vá E volte pra casa Na mesma condição que for Ok Um grande abraço Até a próxima Fui